Para você aqui mais um novo vídeo Como colocar acabamento Em resisto Para chuveiro Isso não é para você aqui Essa peça aqui não foi cortada Mas como ela ficou grande Você tem que cortar ela Peça a canobra aqui, encaixa No resisto, e coloca essa outra E enrospear ela É uma coisa simples Se você for chamar o encarnador Você vai acabar caçando dinheiro Se você não tiver noção do que está fazendo Na caixinha do acabamento Vem indicando como Vocês sabem que eu não sou encarnador Os outros vídeos meus Sobrevendo, mas Você tem que se virar a fazer De tudo um pouco É o verdadeiro melamão Nesse caso não sou melamão, sou profissional mesmo Manda uma dica aqui valiosa Para vocês, porque hoje Nessa crise que se encontra no nosso país Temos que fazer de tudo um pouco Você escolhe a posição Se você quiser para cima Ou para baixo Vamos colocar ele Assim Vamos passar uma posição melhor para ele Vamos ser assim mesmo Tem o único jeito De ficar legal Assim, isso Um parafusinho bem pequenininho Você pode ver o inuspo Você não tem um chave de fenda Para improvisar Você vê aqui Eu sou encarnador Mas é uma coisa simples Que você pode fazer E se você que está Assistindo esse vídeo Nesse momento Dá um curtidazinho aí Se inscreva no canal Ajuda a divulgar Mais esse vídeo do canal Estou aqui com o meu assistente Que está fazendo a filmagem Beleza? Ó Chique, firme Está vendo? Valeu Até o próximo vídeo E com mais Nova Dica